E olha, com a maioria das atividades físicas liberadas na fase 4 de reclassificação na capital, muita gente ainda prefere se exercitar sem a máscara. Vou começar essa reportagem dando as boas-vindas a esses ciclistas que percorreram mais de 300 km de bike. Fizeram o trajeto Guajaramirim-Porto Velho. Eles estão dentro das estatísticas dos que adotaram a magrela nessa pandemia, claro, como forma de se exercitar e se livrar da Covid-19. A maioria deles ainda prefere pedalar sem máscara, porque ela sufoca na hora da atividade física, de acordo com esse ciclista. Fica, fica assim, entendeu? Até um certo tempo, porque como a gente treina o teste de velocidade com resistência, então é muito difícil, é muito dificultoso a gente tentar respirar, porque a máscara em si, ela vai umedecendo com o tempo. Então, assim, ela vai grudando, você tenta puxar o ar e ela vai prender no nariz. Então, às vezes, a gente recomenda usar sem a máscara, mas não é recomendável, né? Então, a gente tenta fazer o melhor e o possível. O último decreto reclassificou nove municípios para a fase 4 do plano de ação, todos para o Rondônia, incluindo a capital Porto Velho. Isso permite que a maioria das atividades físicas retornem e quem pratica ainda prefere não utilizar a máscara, item indispensável nesse período de pandemia. E para quem faz aquela caminhada ou até mesmo uma corridinha básica, as opiniões se divergem, viu? No espaço alternativo, muita gente com máscara. Perfeito, beleza, tá certinho. Mas alguns ainda não se tocaram que estamos em meio à pandemia. Tem que se cuidar. Não, dentro do possível, né? Estou tranquilo. Tranquilo, 100% a gente nunca fica, né? Mas não pode deixar de fazer atividade física. É, exatamente. Tem outros problemas de saúde, né? No meu caso, obesidade, né? O Simon ainda prefere pedalar sem máscara, mas quando sai de casa, faz toda a higienização e quando chega, corre para o banheiro para tomar aquela chuveirada. Você prefere fazer a prática esportiva com máscara ou sem máscara? Sem máscara. Sem máscara? Senão o cara vai desmaiar aqui. É mesmo? É. Mas você usa, claro, por questão de segurança? Eu uso por segurança, mas para pedalar, assim, para caminhar, não dá não para usar. Não dá, não. Senão o cara fica com falta de ar e acaba desmaiando. Você tem algum álcool em gel por aí? Não. Não? Mas antes de sair de casa você passou? Passei. E a mão com sabão, claro. Faz toda a higienização antes de sair de casa? Toda. E quando chega em casa eu já vou logo para tomar banho. Importante cada um fazer a sua parte.